De 38 praias analisadas, 25 estão impróprias para banho em Salvador. Especialistas alegam que o mergulho em água contaminada pode provocar doenças, entre elas a leptospirose. Visitar e aproveitar os 50 quilômetros de praias de Salvador é um dos programas preferidos dos baianos e de muitos turistas. Mas na hora do banho de mar, pouca gente se lembra de um detalhe importante. Será que a água está limpa? A gente vem de boa, só curtir mesmo, né? Olhos de estar próprios, impróprios, né? Saber se a água do mar está limpa é um cuidado essencial, mas que muitas vezes não é levado em consideração. Segundo uma análise feita pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, das 38 praias avaliadas na capital, 25 estão impróprias para o banho. Esta aqui, em uma área central da cidade, muito frequentada por turistas, é uma delas. O monitoramento da água é feito toda semana. A praia é considerada imprópria quando há grande quantidade de bactérias que tem como origem a rede de esgoto ou o lixo arrastado pelas chuvas. Este infectologista faz um alerta. O mergulho na água contaminada pode causar doenças. As doenças de pele, também conhecidas como dermatite, na grande maioria das vezes causadas por fungos ou parasitas. As doenças diarreicas, doenças gastrointestinais. E temos também, em raras exceções, a leptospirose, que é uma doença grave que pode também contaminar essas pessoas. Mas com o calor do verão, muitos banhistas parecem não se importar com o perigo e se arriscam.